o nosso pensamento, a mensagem do dia. Mais uma semana se inicia e eu espero de coração que você continue fazendo coisas bonitas, não coisas perfeitas, mas coisas honestas que falam sobre quem você é. Espero do fundo do coração que nos dias nublados e sem cor, você continue vendo luz em tudo. Respire fundo, siga vivendo um dia de cada vez, as coisas bonitas levam tempo. Espero que você aprenda a confiar, mesmo que algumas folhas caiam. As suas raízes seguem firmes e mesmo que não consiga ver, muita coisa está acontecendo debaixo da superfície. Sua jornada está sendo moldada sob o solo do seu coração e estação após estação, você cresce e floresce. se desimpecim.